Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma tier list das guns do Blockspirit. Sem muita relação, vamos começar. Bom, olhando nessa tier list aqui, esses itens aqui abaixo que eu vou botar na tier list, você percebe que tem quase nenhum item, tá ligado? Um dos motivos do vídeo provavelmente ficar curto é por conta disso, porque literalmente tem pouca gun no Blockspirit. Ah, mas tem muita gun, sim, tem muita gun, só que antiga, tá ligado? Mas vamos dizer assim, as guns que, bom, meio que, velho, não faz sentido ranquear aqui, tá ligado? Se eu for pegar todas as guns do Blockspirit, vai dar muita gun e muita gun que vai ficar no D, porque literalmente ninguém usa. Eu peguei aqui algumas guns, né, que estão como categoria lendária ou que tem pessoas que utilizam ela, tá ligado? Porque não faz o mínimo sentido eu pegar aqui e fazer, né, uma análise de todas as guns do jogo. O vídeo vai ficar gigantesco e no final não vai valer a pena, tá ligado? Porque eu só quero pegar aqui as guns que o pessoal usa mais. Bom, já vou avisando que esse vídeo também é minha opinião, basicamente, ou seja, cara, se você discorda, sinto muito, tá ligado? Essa daqui é a minha opinião, fazer o quê? Essa daí é a minha opinião, mano, tá ligado? E eu vou analisar por dois parâmetros, vou analisar a gun sendo utilizada como principal e sendo utilizada como suporte, pra ter um balanceamento melhor aqui de mais ou menos onde ela estaria sendo utilizada como os dois. Então vamos começar logo, né, pra vídeo não ficar tão longo. Bazuca D, tem que ser meio óbvio, a Bazuca eu não sei nem porquê ela é um item lendário, eu acho que na época que os caras estavam fazendo o jogo, eles falaram, ah, bota como item lendário aí, primeira gun, não sei o quê, de drop de boss, pá, bota como lendário. Uma Bazuca é ruim, tá ligado? É ruim. Seja muito bom, aí ela fica boa. Mas fora isso, cara, ela faz ruim, tá ligado? Então, tipo, realmente, ela é na D, mesmo como suporte, tá ligado? E ninguém usa ela, pra ser sincero, hoje em dia. Bom, a Soul Gitter, a Soul Gitter foi adicionada recentemente, tá ligado? Eu colocaria ela no S, tanto pra suporte, quanto pra dano, tá ligado? Porque ela cega, literalmente, você e o oponente, né, velho? Tipo, é um bagulho bem OP, bem roubado, eu não vou levar nessa T-Relic, que eu não vou levar em conta o quão skill é o item, só mais o quão bom ele é, tá ligado? Mas, tipo, a Soul Gitter, realmente, ela é bem interessante, tá ligado? O que peca é o clique dela, tá ligado? Mas, fora isso também, os ataques, porra... Nossa, mano, se pega os ataques dela, uma área gigantesca toda, chega a ser até bugada a hitbox, tá ligado? Ela é boa. Bom, aqui a gente tem o Serpente Bowl, o Semperte Bowl, cara, ele é mais ou menos, tá ligado? Na minha opinião. Eu vou colocar ele no ar, tá ligado? Que o Serpente Bowl, tipo, ele dá dano, tá ligado? Ele dá os ataques decentes até, não estuna necessariamente, mas é uns ataques que dão, vamos dizer assim, ele segue uma lógica de veneno parecida com o da Acid, tá ligado? Só que a desvantagem dele é que o clique dele é curto, o clique da Kabut é basicamente um clique curto, é mais rápido, mas você tem que jogar mais próximo do cara também, tá ligado? Pra você conseguir acertar esses cliques no cara, que aí acaba sendo um pouquinho mais complicado, se não jogar mais ruchado. Os ataques dele também não são muito fáceis de pegar, eu não acho bacana e poucas, poucíssimamente gente usa, tá ligado? O Serpente Bowl como principal e como suporte também. Eu já cheguei a utilizar um pouco, mas eu realmente não achei tão bom, acho que tem melhores pra suporte. Bom, o Bizarre Rifle, eu acho o Bizarre Rifle bem mais ou menos também, eu vou colocar ele antes do Serpente Bowl, porque eu acho ele melhor do que o Serpente Bowl, tá ligado? Mas, tipo, o Bizarre Rifle tem um primeiro ataque que segue, o clique dele vai longe, e o segundo ataque é um chão de fogo ali, que é bem mais ou menos também, não é muito bom, mas é bom pra tirar haki, né? Então, aquele negócio. É uma faca de dois gumes, eu achei mais ou menos, ele é realmente utilizável, por conta daquele tiro teleguiado, que é interessante também, pra quebrar o haki, quando o cara tá com pouquíssimo haki já, né? Se for direto no cara, se não me engano, até quebra, não sei se corrigiram isso, ou se era algum bug, mas ele é interessantinho, até, tá ligado? O Acid não tem muito o que falar, é SS, tá ligado? O Acid, tanto como suporte, quanto como principal, é um... muito bom, é algo muito bom, o Acid, é porque ele tem um clique a longa distância, o clique dá veneno, ele tem o Z, que gruda na pessoa, se você acertar, e se você acertar no chão, gruda no chão, e explode numa área boa, que dá stun no cara, o X dá um leve stun no cara, na verdade, aquele X faz a pessoa não conseguir dar dash, ou seja, ela fica andando, então, tecnicamente, é um stun, e dá dano pra cacete, tá ligado? Isso você consegue combater todos os ataques tranquilamente, do Rifle Acid, tanto é que o Rifle Acid, mano, tipo, praticamente todos os players usam o Rifle Acid, tá ligado? De PvP, porque é um bagulho que, tipo, pô, é o padrão, tá ligado? É o padrão ali, Rifle Acid, que é diferenciado mesmo. Bom, a Kabut, eu tava pensando aqui, enquanto eu tava analisando os outros, eu tava pensando em qual lugar eu colocaria a Kabut. Eu penso, Koji tem que colocá-la no S também, SS, mas eu vou colocá-la no S, por quê? Porque a Kabut, ela é boa, eu gosto muito da Kabut, tá ligado? Mas é por conta de, literalmente, um ataque dela, tá ligado? Que é o X. Tipo, o X é muito, muito, muito bom, tá ligado? Porque ele te ajuda muito durante os combos, né? Ele joga o cara pra longe. O Z dela é interessante até, que explode, né? Mas, pra suporte, ela é muito boa, muito boa, tá ligado? Pra suporte. Agora, pra dano, é uma bosta, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu não coloco ela no SS. Ela é muito boa, tipo, ela compensa pra caramba de um lado e não compensa pra caramba do outro. Então, a gente tem um balanceamento aqui, tá ligado? Então, na verdade, pra ser sincera, eu acho que a Soul Guitar até que fica na frente dela, tá ligado? Em quesito de ser melhor. Mas, tipo, pra suporte, cara, eu acho a Kabut é bem melhor do que a Soul Guitar. Mas, a Soul Guitar, ela é boa, tanto pra suporte, quanto pra dano principal. Comparar a Kabut, que não, a Kabut é ótima pra suporte, mas horrível pra dano principal. Então, eu acho que a Soul Guitar merece ficar aqui, nessa da Kabut. Bom, essa foi a Kementi Relist, mostrando as armas mais ou menos mais utilizadas, né? Eu peguei aqui as armas que tem categoria lendária, como diz, e categoria, né, que o pessoal usa, né, que eu vejo o pessoal utilizando. É por causa do que ninguém usa, não. Ela só é lendária mesmo. Mas, tipo, é basicamente, isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, porque eu falei bastante, e bom, até breve.